Por que é que tu gostas de trabalhar aqui? Por que é que eu gosto de trabalhar aqui? Estou aqui há um mês a informação. Ok, costuma-se dizer que se quer fazer loja em turismo, deve trabalhar numa loja de gelatos. Por isso, aqui estou eu a trabalhar na loja de gelatos. E é muito divertido, acho que toda gente gosta de gelatos. Obrigada. Obrigada.